Segurança e saúde no trabalho. No dia mundial em memória às vítimas de acidentes de trabalho, o governo reconhece. É preciso conscientizar mais empresários e trabalhadores sobre a prevenção de acidentes. Em números atuais, o governo gasta por ano 62 bilhões de dólares com doenças e acidentes de trabalho. As atividades econômicas que lideram o ranking dos acidentes são a construção civil e o transporte. Já as doenças que mais afastam os trabalhadores são as lesões, como a LER e transtornos mentais. Segundo dados mais recentes do Ministério da Previdência, entre 2008 e 2009, o número de acidentes de trabalho registrados caiu de quase 756 mil para 723 mil. As mortes também sofreram redução, mas se forem comparados os números desde o ano de 2002, a trajetória é de crescimento. Em 2002 foram registrados 393 mil acidentes e em 2007 quase 700 mil. No dia mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho, um alerta. O problema é mais grave do que se imagina. Os números oficiais referentes a acidentes de trabalho, por si sós, não são, não retratam com fidelidade a realidade. Porque não refletem os números do funcionalismo público, não refletem os acidentes que ocorrem na economia informal. A estatística é uma pálida imagem do fenômeno que é muito mais grave dos acidentes de trabalho no nosso país. O Tribunal Superior do Trabalho lança na próxima semana uma campanha de conscientização voltada aos trabalhadores e empresários. Para o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, além da conscientização, é preciso também reforçar a fiscalização. É fundamental aproveitar esse momento para conscientizar o trabalhador da necessidade de seus equipamentos de segurança e saúde. alertar as empresas que não é economia nenhuma, não há economia nenhuma gastando, investindo na segurança e na saúde do trabalhador. Ao contrário, esse investimento retorna muito bem com produtividade, com melhores lucros para ela. O ministro Carlos Lupe disse que o governo vai criar a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho para diminuir o número de acidentes.